Aquela pobre vaquinha indo para o matador Tão velha e magra que tem os ossos curando o couro Parece que ela adivinha que caminha para o fim Se ela pudesse dizer talvez nos iria assim Meu boiadeiro me levando a morte Dei minha vida para lhe ajudar Meu leite puro é que matou a fome De seus filhinhos que ajudei a criar Os meus filhinhos você levou embora Uns para o corte e outros no estradão Puxando o carro pelo chão do mundo De dor sangrado pelo seu ferrão O obrigado é o esperado ouvir agora Porém só ouça a chicotada da partida Meu coração encrestecido está chorando A ingratidão de quem tanto ajudei na vida Hoje estou velha para mais nada presto A minha morte só lhe satisfaz Vivi a vida só lhe dando lucro Sem o direito de morrer em paz Quando sua faca atravessar meu queigo E o coração encrestecido está chorando E o meu sangue lhe escorrer na mão Por sua pobre ignorância humana Meu boiadeiro lhe escorrer na mão Meu boiadeiro lhe darei perdão O obrigado é o esperado ouvir agora Porém só ouça a chicotada da partida Meu coração encrestecido está chorando A ingratidão de quem tanto ajudei na vida Após a morte eu serei seus passos Do seu calçado feito com o meu couro Serei o cinto pra enfeitar madames Serei a bolsa pra guardar seu muro Desde o início da humanidade Quando enterei viro a divina luz Com o meu calor na fria manjedoura Fui eu que um dia aqueci Jesus O obrigado eu esperava ouvir agora Porém só ouça a chicotada da partida Meu coração encrestecido está chorando A ingratidão de quem tanto ajudei na vida